E aí pessoal, esse aqui é o mini deopsoniando da série Virtuoso Heritage da Skywatcher. Ele é um telescópio muito compacto, um telescópio de mesa, como se costuma chamar. E ele tem uma novidade, é uma segunda geração nesse tipo de telescópio, que ele já vem com a base motorizada e que faz acompanhamento automaticamente do movimento das estrelas. Como vocês podem ver, é um conjunto muito compacto, você pode carregar isso facilmente para qualquer lugar, não ocupa espaço na sua casa, você pode utilizar ele em uma mesa de jardim, ou uma mesa comum, algum apoio no capô do carro, ou aqui como eu estou usando, no caso, no local externo, sem muita estrutura. Eu uso aqui meu banquinho de plástico, que você compra no supermercado por R$10. A montagem é bastante robusta, é uma mini deopsoniana, como a gente sabe, as deopsonianas são as montagens mais estáveis que existem. Então, isso aqui, no movimento, ele é muito mais estável que um telescópio semelhante entrepé. E ele conta com esses recursos interessantes, que é a motorização, acompanhamento automático e também com encoders. É o sistema Freedom Find da Skywatcher, que você pode liberar e movimentar o telescópio manualmente, sem nenhum problema, que ele não vai perder a posição. Vou apresentar basicamente aqui as operações iniciais que alguém vai fazer. Bom, a primeira coisa é que essas partes aqui são as travas dos eixos. Quando você quer movimentar pela motorização, você aperta a trava aqui, ele fica preso e vai tracionar pelo motor. Vou tracionar aqui pelo motor só para demonstrar algumas coisas. Ele tem cinco velocidades de motorização. Então, a pessoa pode comandar aqui o movimento amplo ou o movimento mais lento para correções mais precisas. Você pode perceber que o telescópio está se movendo. A alimentação, para você usar a base motorizada, ela pode ser feita de várias maneiras. Por exemplo, ele vem aqui com um compartimento para pilhas. Você retira esse parafuso, um parafuso de aperto manual. Vocês vão ver aqui que eu tenho oito pilhas AA. Isso é bem interessante para uma operação remota, ou então, no caso, ligar em alguma bateria. Mas você pode também, através desse conector aqui, utilizar um adaptador para tomada de 12 volts, 2 ampere. Você vai conectar isso aqui na tomada, numa extensão. E vai conectar aqui e vai operar livre de pilhas. A gente aqui vai usar as baterias para demonstração. Bom, o primeiro passo com essa nova base, você vai fazer o alinhamento dela para que ela faça um acompanhamento correto das estrelas. Ela tem a marcação norte-sul aqui na base. Tem o nível bolha, que você vai usar para verificar o nível da base. Regulando pelos pés niveladores, que é um que você solta e gira para levantar ou para baixar. Você nivela o melhor que pode. E a questão é a seguinte, para ele fazer o acompanhamento de maneira correta, você tem que... você liga o telescópio e aponta ele para o norte, norte geográfico. Pode usar uma bússola, mas daí você tem que descontar 20 graus, mais ou menos, do erro entre o polio norte geográfico e o polio norte magnético. E deixa o tubo na horizontal. Essa é a posição home que a gente chama. Então, eu estou aqui com o telescópio ligado. Vou soltar os eixos. Eu sei que o meu norte é para cá, porque eu já verifiquei antes na bússola. Eu vou apontar para o norte e vou deixar na escala horizontal aqui 0 graus. Depois disso, eu desligo o telescópio e ligo novamente. O que eu desligo e ligo novamente? Quando eu ligo o telescópio, ele assume que a posição inicial é a posição home. E a posição home para a altas e mutal é para ser essa daqui. Norte horizontal. Quanto mais precisamente você fizer esse procedimento, melhor vai ser o acompanhamento. Agora eu posso mover pelos motores, durante a observação. Ou então eu posso soltar as travas e mover ele manualmente. Ele não vai errar o acompanhamento, porque eu mudei manualmente, porque eles sabem que ele está movendo de posição por causa dos encoders. Andando mais de perto o nosso teclado, nós vemos algumas funções interessantes. Você tem a tecla 1, 2, 3, 4, 5, que é para selecionar a velocidade de movimento. Sempre que você liga, ele já está na 5, que é a velocidade mais rápida. A 4 é metade da 5, então já vi que ela é bem mais lenta. 3, 2, 1. A 1 é velocidade sideral, então você só vai notar o movimento quando estiver olhando pelo telescópio, porque ele é muito suave, muito preciso. Outra coisa aqui é como que você ativa e desativa o acompanhamento automático. Sempre que você liga a montagem, o teclado fica piscando duas vezes, de modo intermitente, e também fazendo um bip. Isso significa que ele está indicando que o acompanhamento automático está ligado. Quando o acompanhamento automático não estiver ligado, ele pisca somente uma vez. Então fica piscadas intermitentes de uma em uma vez. E aqui, quando está ativado, é de duas em duas. Para você ativar e desativar o acompanhamento automático, você pressiona 1 e 2 ao mesmo tempo. Quando eu pressiono 1 e 2, desativei o acompanhamento. Então passa a piscar somente uma vez. Se eu quero ativar o acompanhamento novamente, aperto 1 e 2. Agora ativei o acompanhamento. Sempre que você estiver mexendo e operando a tecla, e acabar desativando o acompanhamento, basta pressionar 1 e 2 ao mesmo tempo, que ele volta a fazer o acompanhamento automático do movimento das estrelas. Outra função para astronomia é o ajuste de latitude. Nós vimos que a gente tem a posição home, que é apontado para o norte. E aqui a gente lê zero na nossa escala. Esse ajuste de latitude você precisa fazer somente uma vez, e ele é opcional. Você pode não fazer ele se não quiser fazer um acompanhamento muito preciso. No hemisfério sul, para você fazer o ajuste de latitude, a gente faz o seguinte. Repetindo que isso é só uma vez que você faz. Com o telescópio ligado, você movimenta a escala até ali a sua latitude. No caso aqui eu vou colocar 25 graus, que é a latitude aqui de Curitiba. Desliga a montagem. Depois liga novamente. Depois que você religar, você volta ela para 0 graus. E aí você aperta 2 e 3 ao mesmo tempo. O botão 2 e o botão 3 apertam ao mesmo tempo. A montagem gravou a sua latitude de 25 graus. Isso você faz uma vez só, lembrando novamente. Agora para finalizar, vou falar de algumas características do tubo óptico, que a gente não falou nesse vídeo. Bom, essa versão aqui é a versão refletor, um refletor newtoniano puro. Ele tem 114 milímetros de abertura. Você pode ver que o primário é fixo, mas o secundário tem parafusos de conimação. É sempre importante que você verifique de vez em quando a conimação para obter a melhor imagem. Ele tem um focalizador pião cremalheira de 1.25. Já testamos e consegue esse foco com as câmeras IC nesse telescópio. Temos uma buscadora Red Dot. Então pessoal, esses aqui são os dois telescópios Heritage Virtuoso, a série da Skywatcher, com montagem motorizada com encoders, operação manual ou motorizada, acompanhamento automático, possibilidade do upgrade para do 2 com o Syscan ou com o cabo, através do salário que a gente está desenvolvendo e vai mostrar no próximo vídeo. A gente mostrou bastante aqui o newtoniano 114 e aqui a gente tem o Maxutov 90 milímetros. Os dois usam a mesma base. Esse aqui é muito compacto, esse aqui tem uma abertura um pouquinho maior. São telescópios bastante portáteis, eles cabem em qualquer canto. Você pode guardar em uma estante da sua casa, não vai ocupar espaço. Eles ficam sempre montados, então você não tem tempo de setup. Você não perde tempo para montar o equipamento, para observar. Você simplesmente pega ele, coloca onde você vai observar e ele já está pronto. Eles vêm com alguns acessórios, como oculares de 25 milímetros e 10 milímetros, buscadoras Red Dot. São telescópios principalmente visando o intermediário, o astronomador intermediário e os iniciantes. Você pode fazer algumas astrofotografias com eles, principalmente de sistema solar ou alguma coisa de centro-fundo com exposições mais curtas. A montagem oferece muitas funções para filmadoras e câmeras fotográficas, para você fazer vídeos de time-lapse ou então filmes com movimento programado através do teclado aqui. E a astronomia você tem o acompanhamento automático, que a gente já falou. Então, isso aqui é realmente uma opção bem interessante para o pessoal, que é um telescópio robusto, grande, em abertura, em relação às pequenas lunetas que o pessoal compra, que vai durar bastante e que tem funções bem interessantes, já que você não encontra em outros modelos iniciantes, que é o acompanhamento automático, base motorizada, possibilidade de dupe grade para gotu, com um custo bem reduzido. Então é isso aí. Até a próxima.